Tá piscando? Então tá gravando irmão, chegando aqui em Trindade, vamos lá na vila de Trindade Não sei que lugar, aqui tinha um carrinho antigo com a placa da Argentina Não sei se é ali atrás ou aqui na próxima curva, vamos ver se é aqui Feriadão desse cara, ó, só na pedra, irmão Obrigado Casa da Roça Vai vendo, mano Olha que bonito, hein? Natureza é bonita, irmão, não adianta Curti essa natureza, linda, bonita, maravilhosa Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Acho que é um estacionamento também, ó Pô, estacionamento da pousada E aí, é bom! Num canto do Brasil, de área casal Bonito, hein? Lugar É lindo, paradisíaco Vou comprar uma camisa pra mim Vou comprar uma camisa hoje Restaurante Ah, fazer O lugar aqui é lindo, olha que bonito Dá licença, tiozão Lá onde, da onde tiozão é? Leme Vai, capi Estacionamento Não, não, depois Depois, daqui a pouquinho 20 reais pra guardar a moto Estacionamento, 20 reais Ah, não Verãozão Começando Isso aqui é só o começo Na época da temporada mesmo Isso aqui é o Lota Daqui a pouquinho Nós já vamos voltar Está 20 reais Estacionamento É brincadeira Porque isso aí Sim, é a faca Olha o chinelo Bom, aqui nós vamos voltar Não tem pra onde ir mais Olha a camisa aqui, olha Show, hein? Quero uma camisa E onde você quer ir, fi? Pia, vamos voltar? Que pra lá está de chão Estacionamento, 20 reais Não, aqui é o outro Então, vamos lá Então São José dos Campos Vamos voltar Ah, não tem jeito, muito caro Que que você acha? Deixa eu ver com o Fabinho aqui Fabinho 20 reais Estacionamento Vamos? Por mim, Pia Tem onde guardar capacete Então, então Vamos aí, então Deixa eu só virar Para o outro carro entrar Vou virar aqui Lucas, olha a moto aí, ó Pode ir? Tá bom Tá bom, aqui ou põe mais pra lá? Se quiser um pouquinho pra lá Só vou esperar ele acertar Só Eu vou fazer assim Vou dar a volta Eu coloco ali atrás dele Quanto ainda tem Ahem! 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 E aí? O que é isso? Você quer passar a esticada? É, não pode ficar aqui. É, não pode ficar aqui. É, não pode ficar aqui. É nóis! É nóis! Bonito, hein? Eu viro de costa. Dá a essência. É nóis! É nóis! É nóis! Vamos lá tio! É nóis! 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 Olha aqui ó! Mostra a pedra que rachada! Caraca! É nóis! 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 Isso aqui é o Fabinho que veio com a gente, ó! É nóis! É nóis! É nóis! uma camisa com a camisa dessa daqui ó e dois adesivos bob marley top em chapéu de bruxa também é um choro top em legal a lojinha que eu achou bonito as penas quem gosta vem aqui ó é nóis vamo vendo ó show em trindade daqui a pouco eu perguntar pra ele o preço da roupa roupa feminina ó vamo vendo ó as camisetas show em top mano top vamo vendo nossa cara 10 mano 10 gostei raibão que quer tirar uma onda de bob marley ó tem roupa feminina ó chapéuzinho da bruxa top do outro lado da lojinha show cara olha que lindo olha que fecha olha em cima as galininha aqui quanto que dá 15 reais ó show trindade relógio trindade rei de janeiro ó presentinho para a namorada para a esposa para a mãe aqui também tenho é olha que legal cara show mano toque olha nossa 10 10 que é mais roupa feminina chapéuzinho ó a bike aqui ó dá o rio dá o rio não monta um bike show cara fecha nossa 10 cheiro de censo legal top aqui ó pulseirinha mel correntinha quem gosta show 10 gostei comprei uma camisa e dois adesivo trindade vamos ver o preço aqui cinzeirinho 20 reais para uma super filha 15 reais a caneca 8 reais ó lembrança show irmão qual o preço das camisas beleza 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 irmão valeu brigadão viu falou vamos lá é nós falou não manda um tchau e não tchau aí gente tá louco são muito a pagar